Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário, mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sons automotivos. Por que isso é relevante? A gente está tendo muitas reclamações, principalmente na Via Parque, em Caruaru, a respeito de som alto. Aqueles motoristas que colocam, estacionam o seu carro, colocam um som muito alto para poder, eventualmente, fazer alguma competição, sei lá, com algum colega que está do lado, mas algumas pessoas que estão lá transitando, que estão frequentando o parque, não estão gostando muito desse tipo de situação. E daí mandaram para a gente a seguinte pergunta, qual é a regulamentação a respeito de som automotivo? O que a gente tem no nosso ordenamento jurídico a respeito desse ponto? O artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro, ele é enfático ao falar que som alto, isso configura infração grave, a pessoa que tem um som, que tem um barulho excessivo, aquela pessoa que eventualmente fez algum tipo de modificação no seu carro, e deu som extremamente alto, isso configura uma infração grave de trânsito, e lógico, está sujeito a multa, está sujeito a pontuação, mas o grande detalhe é que se essa modificação, para a pessoa botar um som excessivamente alto no seu veículo, ela acaba sendo feita de uma maneira permanente, o carro pode ser retido até que aquela situação seja resolvida. Então, quando a gente fala em direito de retenção, a gente está falando realmente de você pegar o carro, aprender e levar para um depósito. Então, essa é uma medida que está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que só não está sendo implementada eventualmente aqui na nossa cidade, mas nada impede que eventualmente isso aconteça. Então, a gente tem uma medida, primeiro a infração grave, a pessoa vai estar sujeito a pagamento de multa, estou falando só sobre o aspecto do trânsito, além de estar sujeito a pagamento de multa, além de estar sujeito a pontuação, o carro pode ser retido. A gente vai observar que essa regulamentação, ela acaba sendo feita também pelo CONTRAN. Então, o CONTRAN vai lá e emite as suas resoluções, e nas resoluções relativas a som automotivo, qual é o parâmetro que normalmente a gente vai observar? O parâmetro é o seguinte, a pessoa só pode escutar o som do seu carro para dentro do carro. Então, se a pessoa está escutando o som do carro de uma forma que é possível escutar o som fora do veículo, isso já configura a infração de trânsito. Então, a pessoa só pode escutar o carro para ela, para quem está no veículo, mas não para terceiros. Então, a infração de trânsito já está nesse momento de você escutar o som para terceiros. E só é permitido, pessoal, essa, vamos dizer assim, relevar esse tipo de regra para situações muito pontuais, que o próprio CONTRAN regulamenta. Por exemplo, carros de propaganda, quando eu tiver, por exemplo, um carro de competição, competição de som automotivo, daí isso seria possível, mas apenas para o local da competição. Então, a pessoa que tem um carro de competição de som automotivo, só que se ele estiver na Via Parca escutando esse som, isso é infração grave. Isso pode gerar retenção do veículo, isso pode sujeitar esse camarada a pagar o pagamento de multa, a pagar o pagamento de multa, a pagar a pontuação. Então, a pessoa, teoricamente, ela só vai poder escutar o som para dentro do veículo. E, na verdade, essa regra é uma regra que nem precisaria de cumprimento se as pessoas tivessem o mínimo de educação. Você, quando está escutando a sua música na sua casa, você tem que tomar esse cuidado. A boa educação determina isso. Que você tem que escutar para você e não para o seu vizinho, e não para o outro. Isso, em relação aos veículos, é a mesma coisa. Se você está em uma via pública, isso é mais latente ainda. As outras pessoas podem não querer escutar o som que você está escutando. E não é porque aquele espaço é público que aquele espaço é seu. Na verdade, o espaço público é o espaço de todos. Então, a gente tem que sempre lembrar dessa regra de boa convivência. A gente tem que perceber que no Código Civil Brasileiro, na Lei da Ação Brasileira, o Código de Trânsito também, como a gente observa aí, a gente tem um direito ao sossego e nunca o direito ao barulho. Eu já falei isso várias vezes na nossa coluna, mas como teve agora esse questionamento em relação ao som automotivo, a gente precisa ver que a gente tem regulamentação, sim. É infração grave você fazer barulho com o seu carro num limite que ultrapasse a esfera do seu veículo. Isso é infração grave, sujeito à multa e está sujeito também à retenção do veículo até que aquela situação de barulho seja removida. Por exemplo, se a pessoa fez algum inclemento no som do seu veículo, essa mudança, essa modificação, ela precisa ser retirada às vezes em algumas situações. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau!